Nesse vídeo eu vou apresentar os materiais essenciais para você desenhar e também algumas variações para quem pode gastar um pouquinho mais. Você avalia aí segundo a sua condição, beleza? Então vamos começar, a primeira coisa que eu indico aqui é uma folha boa. Essa aqui que eu estou mostrando é a atual que eu comprei, não compro sempre dessa mesma marca aqui, mas essa também é boa. É um papel branco de tamanho normal, que é o tamanho A4, mas o diferencial dela é a grossura, por isso que está escrito aqui 180 gramas. É mais grosso e mais firme, isso faz com que ela não amasse na pintura e não fique borrando o lado de trás da folha. Tá ligado? Quando você pinta bastante ali o seu desenho numa folha de caderno normal e aí você olha a parte de trás, ela está toda dobradinha, parecendo um dedo enrugado aqui de alguém que ficou nadando a tarde toda, tá ligado? Então, não acontece nessa folha aqui porque ela é mais grossa mesmo. O lápis funciona bem nela e é bem melhor do que a folha simples de um caderno de artes, que é muito fina. Você pode até aí ter um caderno de artes para desenhar e tal, mas na hora de pintar pode acontecer isso aí que eu falei, ficar meio enrugadinho. E manito, lembrando que todos os materiais que eu falar aqui estão no link na descrição, beleza? Enfim, a folha 180 gramas é um pouco melhor para você desenhar e para colorir também. Eu gosto bastante e indico. E agora falando em lápis, uma ótima opção para substituir o lápis é a lapiseira. A lapiseira, ela tem aí um pega melhor e não precisa ficar apontando, é só você dar uns cliques ali caso quebrar a pontinha e já era. Eu indico que tem aí pelo menos uma ponta 05, um grafite 05, para você poder fazer mais detalhes e tals e ter bons esboços de desenho. Manito, se você não tem muito controle de força na sua mão, considere comprar aí um 07, porque senão você vai quebrar muita ponta de lápis. Dá a sua lapiseira aí. No meu caso, o 05 eu acho que é a melhor, dá para dar muito detalhe. E ela também é um pouco fraquinha, dá aí para a gente usar para fazer esboço e apagar ele mais tarde para fazer o traço final. A borracha pode ser qualquer uma, borracha branca mesmo, não põe cor não, compre uma borracha branca simples. Mas para acompanhar a sua lapiseira ou lápis, se você estiver usando lápis, eu indico que você tenha uma caneta preta para você fazer a sua lineart, que é para definir os traços. Essa é a opção mais barata e já funciona muito bem para você finalizar os seus traços. Tendo esses itens básicos aqui, borracha, lapiseira e uma caneta, e essa folha que eu também falei, você já fica pronto para fazer vários desenhos bons. E é bem melhor também para quem tem menos dinheiro para material, porque sai bem baratinho esses materiais que eu te passei aqui. Essa caneta, mano, sei lá, 1,50 você já compra ela. Depende também da região que você mora aí. Então isso aqui fica ótimo para quem tem pouco dinheiro para comprar material para desenho. Agora, se você puder gastar um pouquinho a mais, eu indico que você troque essa sua caneta preta aí, por uma caneta nanquim dessa aqui. Ela é só um pouquinho mais cara, só que melhora bastante a qualidade da sua lineart. O material dela, mano, é outra coisa, é diferente da caneta normal. Então vai melhorar bastante a sua lineart, a finalização dos seus desenhos. Comprando uma só de ponta 03 ou ponta 04 já serve. Não compra muito grosso não, que às vezes você precisa fazer detalhes pequenos e vai ser um pouco mais difícil. Mas se você tem um pouco mais aí de dinheiro, você também tem a opção de comprar o kit com várias pontas de nanquim. Desse aqui que eu estou mostrando, que vai desde a ponta 005, que é muito fina, finíssima para fazer detalhezinhos pequenininhos, até a ponta 08, que é a ponta mais grossa, para a gente contornar aí parte do personagem e tal. Claro que o kit vai ser um pouco mais caro, só que se você quiser, pode comprar só uma, como eu disse, da ponta 03 ou ponta 04, que já serve e ajuda muito. Tem tudo aqui embaixo na descrição, hein? Bom, beleza, isso já é ótimo para desenhos, mas se você quiser colorir também, eu indico demais os lápis de cor da Faber-Castell, da linha escolar mesmo. Não precisa ser nenhuma outra linha mais cara não, a linha escolar já é ótima, que é essa caixinha vermelha que eu estou mostrando aqui, que quase todo mundo conhece. Você pode pegar com menos cores também, que tem eu acho que de 12, 24 e tal, mas eu uso essa aqui de 48 cores, que é o que eu uso para fazer os vídeo-aulas aqui do canal e tal. Os lápis da Faber-Escolar, eles são bem firmes, tem as cores bem legais, funciona bem a cor no papel. O material do lápis também é muito bom e o preço também é legal. Mas como eu disse, você compra de acordo com a situação financeira aí. Se tiver que comprar um pouco menos de cores, se conseguir comprar um de 48 também é legal, dá para fazer muita coisa com 48. Mas mano, se você pegar aí um de 24 cores, já está ótimo, já vem o lápis que normalmente a gente usa para pintar pele de personagem, cabelo, já vem muito lápis bom. Mas como eu disse, caso você consiga e quiser também, pode comprar aí um de 32, de 48, que vai ser bem da hora. Para quem assiste os vídeos aqui no canal e vê usando aí o lápis bordô, o lápis canela para fazer partes de sombra, para fazer pele de personagem, se eu não me engano, na caixinha de 24 já tem alguns desses lápis, na caixinha de 24 ou de 32, só você dá uma olhada aí que você encontra. Bom, e aí, para quem tiver a oportunidade aí de gastar mais um pouco de dinheiro comprando os materiais de desenhos, eu indico os marcadores artísticos. A gente só chama de marcador mesmo, que eles também servem para colorir, mas lembrando que eles não substituem os lápis de cor, porque não tem muita variação de cor. Na verdade, até tem variação de cor, mas você teria que comprar aí, sei lá, 120 marcadores, para poder vir as cores, tipo os dos lápis. Eu comprei aqui uma caixinha de 24, tem umas cores sortidas aí e tal, mas mano, não substitui os lápis. Então, os marcadores são mais um complemento para os lápis mesmo, beleza? E eles são muito bons, porque eles agilizam o processo de pintura. Você não precisa passar várias vezes ali, você passa uma vez, boa, já pintou o lugar que você quer. Se você quiser, você também pode comprar aí, procurando algumas pessoas que vendem esses marcadores avulsos. Tipo, não vende um kit de 12 ou de 24, eles vendem um em um. E você pode aí escolher as coisas que você quiser. Assim, você pode escolher algumas cores aí para ir testando os marcadores. Mas eu indico que você compre o preto, porque você vai usar muito nos desenhos e agiliza bastante o processo. Se quiser, então, comprar o marcador avulso preto, só o preto mesmo, tá ótimo, vai ser muito legal já. Bom, e para quem quiser mais o básico de tudo aí, além da folha e da borracha, você pode simplesmente comprar também só esse kit de lápis graduados aí, que vão do HB até o 6B, ou seja, do mais claro para o mais escuro, e usar para fazer desenhos em preto e branco. É o básico do básico. Assim, você não gasta com lápis de cor, caneta, nanquim, nem nada. Só que também vai ser só nos desenhos em preto e branco. Também é muito legal, dá para treinar e fazer muito desenho da hora sim, beleza? E, Manito, lembrando que todo o material que eu falei aqui no vídeo, está aí na descrição para você. Então, clica aí e passa lá para você dar uma olhadinha. Bom, esses são alguns ótimos materiais para você que quer fazer desenhos da hora aí, e começar a entrar nesse mundo da arte, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, deixa o like que vai me ajudar bastante. E, Manito, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Assista também a esses vídeos que eu deixei aqui na sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui, um abraço e até a próxima.